Música Estamos reunidos neste momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 onde Maria está é lugar de luz é lugar iluminado não tem espaço para trevas pedimos também por todos os que sofrem as consequências da guerra que perderam seus lares suas famílias tudo o que levaram a vida inteira para construir e agora se vem desprotegidos que a sua proteção mãe chegue até todos estes inocentes que sofrem as consequências de uma guerra pelo mundo momento agora da nossa conversa direta com Maria Nossa Senhora espera você para conversar com ela e aí 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 bem todos os pedidos e intenções que trazemos agora em nossas mentes e corações, nesse momento da oração da Ave Maria. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu pelo Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis a escrava do Senhor. Faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo Divino encarnou e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que conhecendo pela mensagem do anjo, a encarnação do Cristo, vosso Filho, cheguemos por sua paixão e cruz, a glória da ressurreição, pela intercessão da Virgem Maria, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Jesus, que dissestes, pedi e recebereis, procurai e achareis, batei e a porta se abrirá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu bato, procuro e vos rogo, que minha oração seja atendida. Ó Jesus, que dissestes, tudo o que pedirdes ao Pai em meu nome ele atenderá. Por intermédio de Maria, vossa Mãe Santíssima, eu humildemente rogo ao vosso Pai em vosso nome, para que minha oração seja ouvida. Ó Jesus, que dissestes, o céu e a terra passarão, mas a minha palavra não passará. Por intermédio de Maria, vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração seja ouvida nesse momento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor abençoe sua noite, seu trabalho ou seu descanso e lhe dê a paz. O Pai comprai-se em olhar o coração da Santíssima Virgem como a obra-prima das suas mãos. É com esta frase de São João Maria Vianney que nós agradecemos a você pela sua companhia e a Jesus e a Maria pela oportunidade que nos é dada de estarmos reunidos em oração. Eu vou deixar para você hoje a oração da noite para dormir em paz. Uma oração que você pode assistir todos os dias antes de dormir. Para te ajudar a ter sempre o hábito da oração. Assista conosco uma boa noite, fica na paz e até amanhã.